E aí, Ruivinha? Passa esse dinheiro aí, pô. Passar o dinheiro, meu amor? Eu tenho um super cão de guarda. Você não tá vendo, meu cão de guarda? Você não tem como me assaltar, não. Tá, mas ele morre cheio. Como assim, morre cheio? Não, eu quero saber se a boca dele é estável, se ele morre com todos os dentes. Tá, pausa o assalto um minutinho. Pera aí, só um minutinho. Ô, Christian! É, que eu tô no meio do assalto. Como é que é o seu nome? Mateus. Ah, o Mateus, bandido também. Pertou-se, morre cheio, morre picado, meu cachorro, pra proteger aqui. Pô, legal a pistola, hein? Ah, esse aqui é o nome? Paraguai. Porra, eu morava lá. Ah! Ah, tá bom, obrigado. Ó, o adestrador dele falou que morre cheio. Tá, desculpa aí. Nada, que isso, tamo junto. Bom trabalho, tá? Deus abençoe. Valeu, desculpa aí. Falei pro bandido que era a mordida cheia, você acredita? Eu acho que ele não acreditou. Caralho, sabia não? A gente sabe o quanto é importante, né, Mateus? A mordida estável. E é isso que a gente quer, a mordida cheia, como fez o Talibã aqui agora. Exatamente, com todo o potencial do cachorro. É, mas o que a gente quer olhar primeiro é... Saúde, tipicidade e a genética junto com a agressão. Eu quero que o cão seja capaz de morder um bandido efetivamente. Talibã tem essa capacidade? Com certeza. Assinta tem essa capacidade? Com certeza. Então, isso é muito mais importante, principalmente no início de treinamento que a gente está agora. São cães que estão iniciando no treinamento. Exatamente, a gente quer deixar ele bem agressivo, realmente com a intenção de machucar o bandido. E aí, depois, a gente trabalha a parte técnica, que é a mordida cheia, estável. As qualidades, mas... Até porque a formação de mordida é na caça. E aí, depois, a gente vai fazer o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer. E aí, depois, a gente vai fazer o que a gente vai fazer.